Lugar de Fala Com Cláudio Jorge Bom dia, boa tarde, boa noite. Caríssimo ouvinte, seja bem-vindo mais uma vez ao meu Lugar de Fala. Trago para vocês hoje uma crônica cômica, se não fosse trágica, vivida por mim numa inusitada viagem no metrô carioca essa semana. Eu sou um usuário constante do transporte público por opção e contingência dos novos tempos e ainda usufruindo do benefício da gratuidade por conta dos poucos cabelos brancos que ainda frequentam a minha preocupada cabeça. Eu já vivi muitas histórias com meios de transporte na minha vida. A primeira que me lembro foi no Meia, quando descobri o perigoso esporte de pegar e saltar de bonde andando. Uma vez quase dancei, quando minha pisada no estribo do bonde falhou e fiquei pendurado pelas mãos. Fui salvo por um passageiro que me puxou e meus pais, coitados, morreram sem saber dessa minha passagem. Próxima estação, Jardim de Alá. Uma outra foi chegando de ônibus para aula no Colégio Pedro II, lá no Engenho Novo. Levantei tranquilo, já perto do ponto, ônibus vazio e, de repente, o motorista foi obrigado a dar uma brusca freada que me jogou no colo dos três passageiros lá na frente, naquele banco lateral que ficava do lado do motor. Eu levantei pé da vida, bufando para o motorista e todo mundo no ônibus rindo da minha situação. Uma outra foi em Lisboa. Chegamos eu, Marcelinho Moreira e Patrícia da Hora de uma viagem de trem. Calor de 40 graus. Saímos voados para o ponto de táxi. Entramos e o Marcelinho, desesperado, foi falando. Liguar, liguar, liguar. O português, na maior tranquilidade, mandou. Ô, brasileiro. Vou lhe explicar uma coisa. Aqui no meu carro, no verão, é bem quentinho. E, no inverno, é bem fresquinho. Depois de três segundos de impacto, caímos na gargalhada, abrimos as janelas e fomos para o hotel. Próxima estação, General Osório. Já vivi outros episódios envolvendo transportes, mas o último realmente não foi mole. Eu sei que, nesse horário de 18 horas, o bicho pega em qualquer transporte na cidade, mas não havia jeito. Meu compromisso na Zona Sul era nesse período. Consegui me acomodar sentado, sabendo daquela realidade de que o metrô vai enchendo, mas esvazia em Botafogo. Mas lota de novo antes de sair da estação. Então, é uma questão só do direito de entrar e sair do vagão. E é aí que mora o perigo. Próxima estação, Botafogo. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. O metrô se aproximando da estação, me levantei e fiquei no mesmo lugar, porque não tinha para onde andar. Abriu a porta e foi saindo aquele montão de gente, devagar e devagarinho, tipo Martinho da Vila, porque com a quantidade para entrar, só dava para sair dois de cada vez, no máximo. Foi chegando minha vez e veio o aviso de que a porta ia ser fechada. Puts, não prestou. Umas 300 mil pessoas invadiram o vagão, uma cutucada no meu ombro esquerdo, uma canelada na minha perna direita, e lá se foi Claudio Jorge agarrado ao violão para um lado, a mochila querendo fugir das mãos para o outro, e eu tentando furar o bloqueio. A porta fechou rapidamente e um cara de terno, engravatado, ficou preso na porta, olhando apavorado para a minha cara. Dois passageiros forçaram a barra, abriram a porta, o cara entrou e aí rolou aquela dúvida. E se eu aproveitar e sair e ficar preso com o violão, mochila e tudo, vai ser um vexame? Pensei rapidamente e resolvi seguir até a estação seguinte, para depois voltar para Botafogo. Próxima estação, Flamengo. Ainda bem que eu tomei essa decisão, porque logo em seguida uma senhora colocou a mão no meu ombro e disse, Senhor, aqui estão seus óculos. Caramba, na confusão nem me toquei que eu estava sem eles. Moral da história, meus amigos, alô metrô, o tempo de fechamento das portas não pode ser o mesmo para quando os vagões e estações estiverem lotados. Simples assim. Mind the gap. Amém.